Legal, estamos de volta com Conexão Popular, hoje recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o vereador João Vidal do PSB e o vereador Douglas Carbone do PCdoB. Vamos então para aquela parte, para aquele tema de como o senhor se sentiu nesse primeiro mandato como legislador, como vereador. Como é que o senhor faz uma análise dessa 16ª legislatura, num contexto e também da sua atuação, começando esse bloco agora então com o vereador João Vidal. Olha Miguel, quando a gente está no primeiro mandato, tem duas expectativas que são criadas e você dificilmente consegue supri-las. Primeira expectativa do eleitor com relação ao seu trabalho. O eleitor, quando vota em você e você está no primeiro, você é a renovação. Então, geralmente ele já vem de uma história de decepções, angústias e aposta o seu voto em alguém da renovação. Eu, o vereador Douglas Carbone, fomos à renovação há quatro anos atrás. Então, cria-se uma expectativa muito grande. E quando você chega aqui, a sua autonomia é muito pequena. E a gente entrou num primeiro mandato de muita dificuldade. Foi muito difícil. Um dos grandes méritos do governo que conseguiu se reeleger foi organizar a máquina pública, pagar uma dívida de algo em torno de 70 milhões. E logo no primeiro ano o senhor já entrou como líder do governo. Exatamente, exatamente. Então, tem essa expectativa que você não consegue suprir da população, o que também não é culpa deles criarem essa expectativa. E tem a expectativa do, minha própria, do candidato, de tentar resolver tantas coisas que você depois fica tolido. Não depende, mais uma vez eu digo, não depende só de você, não depende só do mandato. Isso cria, claro, certo desgaste. Eu fui líder, como você disse, nos dois, 24 mais seis meses, dos 30 primeiros meses do governo. O prefeito me chamou para ser o representante dele aqui na Câmara, algum dos vereadores tem que ser, cumprir esse papel, pegar as suas demandas, suas propostas lá na prefeitura e trazer para cá. É um dos vereadores, não tem outra. Alguém vai ter que ser também nesse mandato, alguém vai ter que fazer isso. Eu tupei, falei, bom, é o governo que eu apoiei lá atrás, que eu me elegi junto dele. Ele está me convidando, deve ter visto alguma coisa boa em mim, e eu representei esse governo aqui na Câmara. Só que é um governo que teve muita dificuldade nos dois primeiros anos, e foi muito criticado nos dois primeiros anos, e essa crítica recaía em grande parte sobre o representante dele na Câmara, porque o prefeito está lá no seu gabinete, os secretários estão no gabinete, aqui a Câmara é uma vitrine. Quem quer entra, quem quer fala, quem quer, na hora que você vê, e é bom que assim seja, o cidadão está na porta da sua sala, ou então a gente está aqui na TV Câmara periodicamente. E o vereador se expõe. Se expõe, exatamente. Porque ele tem a palavra na tribuna, ele se expõe. O prefeito fala quando quer. Exato. Então isso ficou parecendo que está defendendo um governo, as pessoas usavam assim, defendendo o indefensável. Eu nunca defendi nada que eu não acreditasse. Nada, nada, nada. Eu dizia na campanha que eu sonhava, por exemplo, que um dia as pessoas se juntarem num grande auditório e fazerem as perguntas que quiserem para mim e eu poder responder, porque fazem muitas acusações, como o vereador próprio falou, e não te dão a oportunidade de responder. Então jogam ali as suas verdades, entre aspas, e você não pode responder. Eu queria responder todas elas e podem gravar e daí divulgar nas suas próprias redes. Então, mas depois veio se confirmar o governo que deu certo. Indiscutivelmente é um governo que realizou, diante de todas as dificuldades, realizou e teve a aprovação da população. Então, esse primeiro mandato, esses dois temas, a expectativa gerada, tanto para o mandatário, que sou eu no caso, falando por mim, e da população, e eu ter me submetido, acho que é a palavra, a defender o governo, custasse o que custar para que esse governo desse certo, criou um peso grande político nas minhas costas, que eu estou feliz, porque deu certo, acho que era o caminho que devia ter corrido mesmo, devia ter dado certo. E agora, com uma expectativa para o próximo mandato, que outra dificuldade que eu sofri no primeiro mandato na Câmara é as eleições de presidente da Câmara acontecer de ano a ano. A Taubaté deve ser uma das únicas câmaras no Brasil que acontecia isso, e o projeto de minha autoria mudou, e os mandatos agora do presidente são de dois anos, o que dá mais estabilidade política, para a gente não ter que passar uma disputa, todo final de ano tem que passar uma disputa para saber quem vai ser o presidente. Isso também é outro tema que criou uma dificuldade, eu tenho expectativa positiva para o próximo período. Vereador Douglas Carboni, o senhor, inclusive, em 2012, foi eleito na base do prefeito. Sim. E, em determinado momento, no mandato, o senhor se colocou como independente. Eu queria que o senhor fizesse essa avaliação da sua atuação e também da sua questão da base. Eu tenho uma situação... Assim, quem me escolheu, inclusive, para ser candidato foi o prefeito Ortiz Júnior, que na época um partido ia migrar em 2008, e ele acabou, foi realmente para apoiar outro candidato, e em 2012, 2008, eu acabei saindo candidato em 2008 a pedido dele. Em 2012, eu falei, então, ele pediu novamente, falei, vamos sair candidato, porque eu sou professor do Estado. Mas, realmente, me elegi na base, mas eu tenho algumas colocações e algumas críticas ao governo, que eu, na verdade, não estou criticando o governo. É a atitude tomada no momento que não era para ser tomada. Então, assim, eu fui muito independente nesse tempo todo, e o Júnior sabe disso, não é criticar a pessoa Júnior Ortiz, mas, assim, algumas decisões do governo, e possivelmente alguns secretários, que eu jamais concordo com algumas atitudes que eles tomaram para prejudicar o município de Taubaté. Fiz explanações técnicas, inclusive, com alguns secretários, sempre demonstrando a eles que tinha conhecimento de causa, uma delas foi a luta com os professores eventuais, que o governo, a secretária de Educação, teve que voltar atrás, realmente, da decisão, que falou para vários professores que não iam voltar. E, sete horas da manhã, eu estava na porta das escolas e as salas de aula sem professor eventual, porque é uma decisão totalmente autoritária da secretária. Que é a história do professor eventual poder adicionar 30 dias, e depois você quiser afastar. Isso, teria que se afastar por 30 dias, e levamos todas as avaliações que fizemos nesse período de 15 dias ao prefeito, para que ele pudesse voltar atrás da decisão. E, ali, demonstramos, realmente, que foi uma decisão equivocada do governo. Não aceitei aquilo, porque sabia da consequência pedagógica que o aluno teria. Inclusive, nesse período, os alunos ficaram sem aula. Boa parte dos alunos não tiveram aula. E essa reposição de aula, inclusive, eu vou cobrar agora, esse ano, quem deu essa aula, para quem pagou essa aula, né? E fui independente, abracei algumas causas importantes dentro desse mandato, que foi representar aqui a causa dos animais, né? A questão dos protetores dos animais aqui nessa casa. Tanto que me tornei referência em outras câmaras municipais, de projetos que foram apresentados aqui em Taubaté. Eu tive a oportunidade de conversar com outros vereadores de outras cidades. Conseguimos eleger seis vereadores da causa dos animais em outras cidades. Vereadores esses que eu tenho uma relação muito próxima, até porque, antes das eleições, nós já conversávamos. Eles vinham à Câmara Municipal de Taubaté. Defendi muito a Universidade de Taubaté, que, para mim, é um dos maiores patrimônios do município. Eu acredito muito em oportunidade, né? Acho que foi essa camisa que eu vesti realmente da Universidade de Taubaté, defendendo seus funcionários, defendendo seus alunos, os seus professores. Eu acho que esse mandato, esse primeiro mandato, foi um mandato realmente muito participativo e eu quero continuar com essa postura no segundo mandato. Disse ao governo que o que precisar de mim no segundo mandato, terei condições realmente de apoiar. Aquilo que foi realmente bom para a população, mas quero ter oportunidade de não ser engessado, porque eu já sempre falei isso para o governo, o governo sabe disso. Não consigo fazer goela abaixo, eu não tenho essa postura, até porque a minha biografia de vida não permite isso. Quero fazer um mandato independente, mas sempre apoiando aquilo que eu acredito. Eu acho que mesmo na candidatura agora da prefeita Poliana Gama, eu na comissão de justiça, os projetos do governo nunca ficaram no meu gabinete mais que cinco dias. Então sempre os projetos que são bons para as cidades, eles realmente têm que andar. Agora aqueles projetos que venham prejudicar a população, eu tenho que ter o interesse realmente de fazer minha crítica, fazer minhas pontuações. E isso vai continuar no segundo mandato. Eu quero apoiar aquilo que eu acredito, aquilo realmente foi importante. Mas esse primeiro mandato foi um mandato que eu tive alguns encontros importantes. Um deles foi a questão da causa dos animais, que me apoiaram muito, que eu só tenho que agradecer. E também toda a classe universitária, os estudantes que tiveram conosco aí nessa luta, que a gente militou muito. Todas as audiências públicas nesta casa sobre bolsa de estudo foi eu que convoquei. Teve uma agora recentemente no período eleitoral que foi outro vereador, mas todas foi eu. Porque eu vim do movimento estudantil, então eu acredito muito que as pessoas têm que ter oportunidade de estudar e chegar realmente a fazer uma faculdade. E o nosso maior patrimônio, infelizmente, tem sido deixado de lado pelas administrações todas. Se você tem uma ideia, nós deixamos de investir mais de 72% em bolsas de estudo nesses últimos quatro anos. Isso é um estudo muito técnico, inclusive vamos ter uma audiência aqui na Câmara para discutir isso. Olha, por que está se investindo tão pouco em bolsa de estudo em Taubaté, sendo que se prometeu isso para a população? Em outro dado, esse ano nós vamos ter um problema, Miguel. Medicina, Odonto e Direito, a Universidade de Taubaté não escreveu esses cursos no CIMUB. Então esses cursos estarão fora do CIMUB de 2017. Com qual autoridade a Universidade de Taubaté fez isso? Então quer dizer que o pobre não pode, que mora em Taubaté, que é a tabatiana, não pode fazer Direito, Odonto e Medicina. Então isso nós vamos discutir também. É uma outra coisa que nós vamos levar para o segundo mandato. Se Deus quiser, a gente tem... Daqui a pouco eu quero saber dos senhores quais serão as marcas. Meio Ambiente, foi uma marca. Rio Una, uma marca do vereador João Vidal. Proteção dos Animais, a Unital, uma marca do vereador Douglas Carbone. E na 17ª Legislatura, vamos entrar nesse papo daqui a pouquinho com o vereador Douglas Carbone e o vereador João Vidal. Até já a conexão volta em Instats. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL